Agora vem cá e fala. Onde você está? Aqui em Paraná, Curitiba. Mariluja. Nós vamos para? Mariluja. Fazer o quê? Fazer o quê? Para outra torre na neve. Ei, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? A neve vai sair do papai. Aquela é o tio. E o que nós fizemos para ela então? Nós estamos dando o quê para ela? O presente de avião, né? É. Mas a surpresa do avião, né? Mas como ele vai vir muito tarde, o avião, daí a gente acha que ela vai estar muito cansada, né? Daí a surpresa a gente entregou antes do meu corpo. Ei, está contente, Pepeta? Eu estou, eu estou. Que presente é esse? Quem é ela? É a pequena cereira. Que linda, né? Que linda, né? Que linda, né? Que linda, né? Eu estou, eu estou. Por favor, dá uma olhada. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eu quero mostrar uma coisa para você. Eu não deu para o papo. Eu fiz por ele que estava. Vou passar muito. Eu fiz por aqui. Esse é o que eu acho. Eu tive por sério. Ai, eu tenho por JP, eu coiso. Eu fiz por край dwapê. A CIDADE NO BRASIL 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 Lá estão, a dupla dinâmica. Marcelo, aí não tem proteção. Cuidado. Pietra! Ai meu Deus! Eita! Ei, conta como é que foi escorregar lá em cima, conta. Como é que foi? Legal! É? Olha, onde é que você pegou esse gelo aí? Essa pedra de gelo. Onde você pegou? Aonde? Eu peguei o galinha. Hã? Eu peguei o galinha do chão. Né? E a gente se brincou de jogar a bolinha de gelo no outro? É? Ali, a gente vai ganhar o papelzinho. É? É... 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 É puteia. É... É... A meia não... É... 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 O que é que ele precisa ir sozinho, ele bebe? Quem mais vai querer bater essa foto bonita com o cachorro, Brasil, a CBC? Quem quiser bater uma foto bonita, fica pronta hoje e entregamos lá na cidade. O pessoal que está ouvindo o Eduardo, é uma linda lembrança com o cachorro. Onde está lá embaixo? Vai descer por aqui? Tem. Oi? Tudo bem? O que você estava falando? Que o rei, o rei irmão do Robin Hood... não. Quem que é o irmão do Robin Hood? É o João Pequeno. E o rei João, o que que ele faz? Como é que ele faz? Ele chupa o dedo quando ele fala mamãe. É, quando ele fica bravo, nervoso assim, ele tem que chupar o dedo, né? Quando ele está perdendo, quando o Robin Hood está ganhando dele, ele chupa o dedo. Quando ele quer ajuda, né? Quando ele quer ajuda, ele fala... Não, amor... É... É... É fácil. Uma cara dessa. Ei, vamos ver o filme do Balto e o filme do Robin Hood e mais um da história. Pode bater uma foto nossa? Sim, como é? Aqui, ó. Vocês têm taça de vinho? Eu queria um de vinho tinto. Vinho tinto? Sim. Uma copa de vinho tinto. Meu garanel! Minha 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 garanel! Olha lá! Só apertar ali do lado. Aí... Graças! Obrigado! Agora sai o jugo de naranja já, né? Já sai o jugo. O jugo de naranja. O que é isso? Hugo! Você pediu suco? Suco de naranja. Ah, sim! Suco de naranja. Ah, jugo de naranja. Jugo, em espanhol. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Pepsi e Guaraná. Que isso? Não faz isso com sal! Ela derrubou todo sal dentro da roupa. Pepsi? Depois ela vai. Depois ela vai. Vou tirar. Você está tomando? Vai botar comprido. O que você vai fazer depois do almoço? O que você vai fazer depois do almoço? Qual o nome? É... Parece aquele pãozinho que eu brinquei. Obrigada! Ela virou sal, caiu tudo dentro do casaco. Mas caiu assim de torneira. Eu já tirei. Deixa eu ver. Não caiu dentro do casaco? Não. Eu acho que sim. Filha, você sabia que sal faz mal para a saúde? Porque o sal, ele tira o líquido do nosso corpo. Ele deixa lá dentro, sei lá. Faz mal para a saúde, né papai? Papai que sabe explicar. É médico e a mamãe é professora. É muito ruim mesmo. O que você quer ir? Onde você quer ir? Onde você quer ir? Onde você quer ir? Estou com a mamãe. Ah, tá. Nós vamos? Depois do almoço nós vamos, tá? Vai chegar o que para você comer aqui? Vai chegar o que? Macarrão vermelho. Você vai comer, né? E sabe o que o papai pediu para comer? Reninha. Reninha do papai no mal. O viadinho. Vai chegar a carninha de viadinho para a gente comer. Quer experimentar também? Quero, quero, quero. A partilha pode tirar. Tá quente mesmo. Eu só vou... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou aquela foto ali, Contam a lenda... Contam a lenda... E depois aquela... O que é o modo, cara? Vocês trabalham no show. Tá tudo aberto. Suponto. Qual que é ela? Ah, tá. Quanto vai? Oi. Não é pra pegar instrutor, é pra pegar professor particular. Porque o instrutor, ele vai instruir 15 pessoas, aí tu não consegue aprender. Não, claro. Ou professor particular, ou Skodski. Um dos dois. Eu filmo você. Oi. Oi. Como você se chama? Yama. Me chamo Pietra. Me chamo Pietra. Onde você está? Eu estou na praça de alimentação. Qual cidade? Que cidade é essa que nós estamos? Joinville. Em Bariloche. Onde nós estamos? Nós estamos em Bariloche. E agora, depois do almoço, nós vamos fazer esquibunda. Porque a Pietra ontem fez tanta esquibunda, correu tanto, escorregou tanto sozinha. Fazia aquela curva lá, sozinha, e ela ria, 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 fazia sozinha. Muito linda, linda. Hoje ela vai fazer muito mais, porque hoje a pista é muito grande. Agora você filma, eu. Agora você fala o que vai fazer hoje. Senta ali e fala. Não, você filma, eu. Então fala o que vai fazer hoje. É tão engraçado? Já vamos dois pro esquibunda. A Pietra está adorando. Ai, que figurinha, ó. Curte um antes, vai. Não está nem aí. E vem embora. Toda velocidade. Nem espera pelo Marcelo. Vamos ver. Só vai se preparar. Na sua esquibunda. Para descer. Ai, que frio que eu estou sentindo. Ai, moço. Sai da frente. Muita gente. Vamos lá. Vem ela. Lá vem ela, lá vem ela, olha só. A bichinha não é fácil. Ah, meu Deus do céu. Vai atropelar dois, vai atropelar um. Lá vem ela! E aí, filha? E aí? Tava legal? De novo, de novo. A mamãe vai filmar tudo de novo. Muito linda. Lá vem ela, lá vem ela. Vamos embora, vamos embora. De novo, vamos embora. Lá vai, lá vai. Olha só ela na canguta do Marcelo. Eles estão bem mais altos agora. Eles estão bem mais altos. Obrigado. Marcella arrumando a pietra. Da descida. Daqui a pouco passam por cima dele ali. Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem ela. Olha só. Lontura e caminha assim. Três anos e sábado. Ah, meu Deus. Atropelou um. Dois. Oh, bebê. Oh, meu Deus do céu. E aí, filha? Gostou? Gostou? Quer ir de novo? Agora o cabelo não tava estrapalhando. Fechei até. Dois. A dupla dinâmica do balacobá. Dois. 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 Dessa vez eles são mais longe. Vamos lá. Ai, Jesus. Ela vem ela sozinha. Ai, ai, filhinha. Ai, vai atropelar. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Ai, caiu. Ai, meu bebê. Ai, bebê. Ai, bebê. Ai, bebê. Ai, bebê. Ai, ai. Caiu. O anjo da neve Enquanto ela faz o anjo Eu vou fazer o bonequinho Tá fazendo o que, filha? Bonequinho de neve O anjinho da neve? Não, bonequinho de neve Ah, tá, bonequinho de neve Agora sai pra gente ver como ficou Ai, ficou lindo, filha O que você tá fazendo, papai? Bonequinho de neve Eu vou fazer o que ele tem? Pode, olha só, olha que barriga grande ele tem E a cabecinha dele, olha Meio desproporcional, coitado Tá precisando de uma dieta O que é isso? É o nariz Fazer o olho dele, peraí Olha, mãe Lindo, lindo Fazer o braço dele, peraí Meu Deus, esse nariz dele parece uma aranha Olha os braços É o braço Olha só Que bárbaro Deixa eu fazer agora os furinhos da blusa dele Os botões? Os botões Os botões da blusa E você usava Ó Vou botar uma foto do moleque do neve agora Não, não Tem que tirar É a cara dela fazer isso, né? E agora? E a foto que a gente ia bater E agora? Agora vai correr atrás do papai Pega o papai na neve Quero ver Pega o papai, filha Não, eu não Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou fazer mais um braço de neve Aqui Vai Oh, meu bebê Andando a cavalo na neve Vai embora Nosso bebê Lá vai ela, lá vai ela Tá doerendo Tá doerendo Tá doerendo Aham É linda, né? Tá cantando, tá cantando Como que é, como que é É Uh 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 Obrigado. 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 Estou filmando? Está andando já? É, a pessoa vai aprender também agora com o Ale. O Ale está te esperando para te ensinar. Vamos, caminhar o pouquinho mais por cima. Quer botar o óculos? Eee, da montanha-russa! Atenção, a Pietra e o Valentim estão subindo na montanha-russa. Muito legal! Atenção! Agora, vamos descer! Segura aí! Atenção! 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 Viva! Segura aí, Pietra! Segura aí! Segura aí, segura! Ei, como é que tá aí? Estão subindo? Ei, viva! Por baixo desse. Fica a calça assim! Assim? Assim? Calça molhada! Tira! 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 Tira a calça... Tira! Tira, tira! Por que você faz a calcinha? Me explica, por que? Vou te dar pra ficar pelada. Me explica. Tem que dar o barco. Mais. Mais. Como é que ela faz agora quando dobra? Não, não tá igual. Não tá igual. Tá, a mamãe já vê isso, tá? Deixa a sua mamãe te arrumar esses detalhes e a mamãe faz depois. Tá bom? Mãe. Ei. E as fotos com o molequinho de neve ontem? Lá. Lembra Pietra? O molequinho de neve que a gente bateu foto? Sim. Que a Pietra depois caiu em cima dele e ele desmanchou todo. E tava duro, né? Tava, né? O outro molequinho de neve que a gente fez, pequenininho, tava mole, né? A Pietra caia e derruba. E ele desmanchava todo, né? Aquele grande lá que a gente encontrou, que bateu foto. A Pietra foi derrubar. Aí caiu a cabeça. Mas o corpo não, né? Tava duro, né? É. E depois a gente foi na floresta de neve pra tirar a neve do pinheirinho, né? É. A Pietra batia e caia, né? Ai. E depois a gente desceu uma pista e a Pietra ficou escorregando. A Pietra ficou escorregando. Atrás do papai escorregava, né? Né? Claro. E depois a gente viu as crianças pulando do esqui. Lembra? Você vai me ajudar agora, tá? Que elas pulavam assim? Pulavam assim e viravam? Lembra? E daí a gente ficou lutando com os galhinhos de espada. O que é? O que é? Não, a meia é por cima. É isso. É isso. É a camiseta assim e a meia por cima. Tudo bem? Tudo, né? Uhum. E agora bota. Vem cá, boneca. Sentadinha aqui, boneca. Já vai se sujar antes isso aí? Não, né? Deixa eu botar outra meia por cima dessa, tá? Pra ficar bem quentinha. Ih, tirou a dobra. Tirou a dobra. Vai, Pererê! Vai, Pererê! Vai, Pererê! Vai, Pererê! Vai, Pererê! 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 O que a Penha tem que comprar de leit לחinha? A Pedro já ganhou as meias da Barbie, né? Mais alguma lembrancinha? Ela quer? O que? Eu quero... Eu, eu, eu... Eu... Eu, eu quero... Eu... Eu quero umas balinhas de bomba. De bomba? De jogar no chão. Ah, faz assim, bum! É? Pá! É? Hum, tá. Quer me filmar agora? Aham Pode filmar Segura, tá filmando já Olha lá papai E aqui ó Olha eu aqui Assim ó Segura aqui Agora eu filmei ó Uhum Isso Filma eu agora Tadam Pegou nós dois? Uhum Tadam Agora eu vou te filmar eu Eu vou mentir pra você Eu vou mentir Bebetá 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 Pegou Pararam de tocar música? E agora? Eles vão tocar, eles vão tocar Vem cá Dança! Dança, dança! Vamos lá, vamos lá! Dança aqui! Aqui, Pietra! Tudo bem? Dançou bastante já? Vamos no patinho do gelo? Vamos lá! Muita! Muita! Vietra A, vem agora! De novo, de novo, vai de novo! Vem, 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 vem! Corre, corre, corre! Vai cá! Ei, na rua não, vem cá! Ei, vamos no Patiz no Gelo? Vamos? Depois! Ei, vem cá, bota a tua proteção de ouvido! Tchau, Pietra! Vem, vem! Vem, 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 vem! Passa correndo aqui, ó! Em um metro de liberdade No mais niños desnutridos por tu casal E se temo que morir... E se temo que morir... Era uma vez, uma história bem linda O bafo estava tomando banho E não se diminuiu-se Os três moqueteiros Os três moqueteiros Não se diminuiu-se Os cinco patetas Não se diminuiu-se E não... Diminuiu-se O que mais aconteceu? O que mais aconteceu? E o bafo não se diminuiu-se E falou Eu... Eu... Tô... Falando... Que os três moqueteiros Não serão moqueteiros E o bafo E o bafo Decidiu Tomar um banho E não se diminuiu-se Os três patetas Não se diminuiu-se E o que que o Mickey e o... O pato Donald e o pateta fizeram Pra salvar a mina Atrapalharam Os... Moqueteiros da sorte Então... O bafo diminuiu-se E não tomou banho Tem que tomar banho e não se diminuiu-se O bafo não toma banho Ficou com o bafo E depois... Babou-se E não se diminuiu-se E babou-se O que mais aconteceu na história? E diminuiu-se O bafo tomou banho E não se diminuiu-se O bafo toma banho E depois... Ele... Não toma banho Se diminuiu-se E não toma banho Infelizmente... O bafo... Foi... Lá... Pra onde? Salvar... Salvar... A Mimi O bafo foi salvar a Mimi? Uhum... Ele mentiu pro Mickey E... E... E a Diminou-se... O bafo mentiu pro Mickey O bafo... O bafo... O bafo... O bafo... O bafo... É... O bafo... E... O Papa Donald e o Pateta foram salvar a Minei e o Miquem. O Miquem estava preso junto com a Minei, lá na jazmoja. Não é masmorra? Infelizmente, Miquem, Pateta e Donald entraram uma sujeira no quarto deles. Então decidiram ir dormir. O bafo gritou... Eu não quero viver na torre! Eu quero viver embaixo da terra! Quem será? Bom, graças! Como deu? Pode entrar! Mamãe! Oiê! Fala alguma coisa! Tá muito frio! Mamãe teve que comprar um casaco! Pipeta, vira aqui, dá tchau pra câmera! Dá tchau! Tô filmando! Tá muito frio, Pietra! Desmontar! Hã? O que que tu quer fazer com esse moleque de neve aí que a gente fez? Eu quero desmontar! Ai, meu Deus do céu! Mas será que vai ser legal se desmontar ele? Ah, hahaha! O que tu quer fazer agora? É... Brincar na neve! Brincar na neve? É! Meu Deus, quanta neve! Olha que floresta de neve bem grande, olha! Eu vou fazer uma lanchinha! Faz! Faz! A neve tá dura, né? Mas já vai ficar molinha, já já! A Pietra derrubou o boneco de neve na cabeça dele! E vai derrubar agora o corpo dele também? Vai derrubar o corpo dele? Vai derrubar? Consegue? Eu quero mexer! É... Como tu consegue? Ah, meu Deus do céu! Ai! A mamãe consegue! Vem correndo e empurra! De trás! Vem correndo e bate nele! Aqui! Aqui! É a mamãe! Ó! Ai! Meu Deus do céu! Derrubou tudo! Timo agora, mamãe! Eu aqui! Tá filmando! E aí, papai? Tudo bem? Eu vou montar de novo! Espera que eu vou pegar esse moleque, né? Eu vou deixar ele em pé! Esse molequinho aqui, ó! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você tem que me pegar aqui! Vem cá! Eu vou montar esse aqui! Olha só! Tá meio torto! Vai lá! Derruba agora, Pedro! Derruba, para você conseguir! Empurra! Tá muito frio! essa serração não vai não vai desaparecer o sol chegar vai, mais tarde vai ficar sol mamãe como é que está a neve? está linda como é que está a neve? não, que chega a isso sefá sefá, Pietra vai para cá, vai para cá muita neve aí na roupa não, 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 não me conta como é que foi a neve a neve está caindo, me conta como é que foi Pode tirar, pode tirar que tá quentinho Tira, tira, tira Tira e fala pro papai como é que tava a neve Tira Conta, conta papai Como é que tava, como é que tava a neve Tava legal? É muito frio? Você tá com frio, meu amor Vamos no fogo um pouquinho Tepa, dá tchau Tepa Atenção, a Pietra está subindo na caverna de gelo do lado da boneca de gelo Está nevando muito, minha gente É muita neve, caindo E é muito frio também Pietra, tudo bem? Como é que tá aí dentro? Aê Não tá, opa Não tá muito frio Ei Estamos a mil oitocentos e trinta metros Ei, Pietra Tá nevando muito Tá nevando muito Tá muito frio Ei, pessoal Minhas mãos estão congelando aqui, filmando Tudo bem, aê? Não Frio Deixa apagar a foto Ah, tá Ai, deu Ai Socorro Vai jogar em mim? Vai, vai Ó, pra cá, hein? Vem pra cá Vem pra cá Que legal, né, Pietra? Olha que puta neve, não Olha como tá nevando forte Melhorou? Nossa Legal, meu Ih, você tem truque, tem truque Deixa na portaria Não Ok Tenho dez Quisitato 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 Deixa na portaria Um lugar O que é isso? O que é isso? Filma, filma. Ok. Às vezes estou congelando. Pode filmar, pode filmar. Estou esquentando a mão para botar a luva. Vamos brincar agora? Pedro! Vamos brincar, bebê? Pedro! Se a bebê pegou frio, avisa para a gente voltar para dentro do restaurante. Quer brincar? Vamos brincar. Olha! Cadê o vento? Muito vento! Muito vento! Por que só o branco? O negro tem o que? O negro tem o que? O negro tem o que? Ele tem o que? Ele tem o que? Ele tem o que? Vamos descer? Tem o que? Vamos lá, bebê! Tem o que? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, que ventanilha. Vai se esquentar que nós já vamos embora Vai se esquentar que nós já vamos embora O que é que está? O que está? Está chegando o telitérico, vamos? Vamos? O telitérico está chegando, tá, mamãe? Vamos pegar o teléférico para descer. Vamos! Ai, gente... Vamos entrar aqui. Não era mais não. Oi? Tudo bem? Posso filmar? Calma, estou filmando lá embaixo. Posso filmar um pouquinho? Espera aí. Um pouquinho. Olha o fundo esquerdo lá embaixo. Olha que legal. Olha para mim. Papai, só um pouquinho mais assim. Deixa eu filmar um pouquinho entre o tio esquerdo lá embaixo. Os dois vão fazer estibundo aqui no Cerro Catedral. Fazer uma coisa que seja do agrado da Pietra agora. Está ela lá esperando o pai dela. Olha os dois correndo. Meu bebeixão está grande. Lá vem os dois. Lá vem os dois. Meu bebê vai atropelar todo mundo. Lá vem ela com uma velocidade. Meu Jesus. Lá vem ela com uma velocidade. Meu Jesus. Lá vem ele com uma velocidade. Temos que fazer estibundo. E dizem que vai. Um lindo camininho. Um lindo camininho. Meu umuza, um lindo camininho. Um lindo camininho. O que ele tem? O que ele tem? Um lindo. Sinto um camininho. Esse Skibunda não está com nada, está muito plano, ela quer velocidade e não tem os troços. Se inscreva no canal e ative o sininho. Sai! O que deu? Pai, filho amado. Segura, segura! Aaaaaaaai! Uhuuu! Nossa, ela vacalha com tudo, né? De novo. Ela adora, né? Uma bagunça dela mesmo. Uma bagunça dela, né? Uma bagunça dela, né? Meu Deus, a velocidade que vem ela. Ela adora, né? Ah, que amada. Ela adora, amor. Daddy. Que é mais rápido. E aí? Como é que foi? Hein, bagunceira? Ai! Socorro! Olha aí! E aí? Amém. É uma bagunceira, né? Vai! BABY! BABY! Estou falando! Ai! Vamos lá! Oh! A BABY! A BABY! A BABY! A BABY! Estou em me ensai A BABY! A BABY! A SPAT reduction Está escrito a BABY! A BABY! Ahar driven a goby Começa! O que você está lendo? Esquitório de lentes. Esquitório amanhã. Além de amanhã, você escreverá beijo, beijo, carinho, tchau. É uma carta? É. Pra quem? Jugu, meu amigo. Ah, é? Jugu. 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 Da tia Paula. Aham. Ok, pode descer. Pietro e mamãe nesquimunda. E está nevando, minha gente. Olha lá. Lá vem. Olha Pietro, olha Pietro. Vamos, mãe. Passa reto, passa reto. Pode ir, pode ir. Caiu. Uhul. 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 Vai, corre bastante. Faz a volta! Olha da onde que a gente desceu. Você pega as cadeirinhas, segue a pista, dá a volta e vai embora. Até mais alto que lá, a cadeirinha nem acabou ainda, desceu do esquibunda. Tudo isso aqui berrando, que sensacional ela falou. Está lá, ó. Pietra! Pietra! Está nevando bastante, ó. Aí no chão. Ai, que lindo que está, olha só. Perfeito. Chovendo neve. Olha os bloquinhos caindo, que lindo. Não, de cara de lá. Não, vinha por ali. É só o maluco. Ae me dá muita viada estar lá. Não, deixa o senhor aqui ó, deixa os coçar um pouquinho, não deixa cair um que de fiat, não deixa outra coisa. Da para o bicho, dá um pouco de reparo. Igual que as filhas, não é um pouco... ... que eles estão indo e baixar, abrir o... E se dizem 4 ou 5 metros antes que o abram... E o filho não sabe como ele pode continuar... E o filho não sabe como ele pode continuar... Para que tenha toda a força aí... E onde está? O que 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 está? Estou filmando... Papai! Fala tchau... Está nevando muito! Tchau! Como é que está o esquibunda? Tá indo muito rápido Tá muito frio aí Aonde tá frio? Aqui na cadeirinha Dá tchau Dá tchau Dá tchau papai Tchau Tchau Dá tchau bebezão Tchau Dá tchau seu bebezão Dá tchau seu cuir Dá tchau seu foco Oh meu Deus Pode vir Não para Vem faz a volta Continua Caiu Vem Se arruma de novo e vai Vamos Vai Vai Vamos lá Vai 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 embora Vai Vem Minha mão está congelando! Minha mão está congelando! O que eu faço? Tudo bem? Vamos lá no peito, se você já quer! Ah, tá! Vou botar no bolso, né? É! Ok! Fica com a cora aí! Ok! Cuidado! Cuidado aí! Marcelo Fiesa patinando no zelo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É isso aí! Oh, meu Deus! É isso aí! É isso aí! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?